Isso está demorando demais Quero mais fogo, por favor Minha família foi... Calma aí que tem um negócio aqui Justamente Eles têm que ser cremados Mas esse fogo não serve Testamento do velho Ah, já peguei o jarro de óleo, né? O que é isso aqui? Eu saquei o primeiro e pergunto depois Isso aqui vai servir para eu sair, não vai? Ah, não, isso aqui é um... Tá, calma aí, primeiro deixa eu falar com ele, né? Ué Não apareceu a missão? Ah, mas não preciso nem falar com o cara Eu já posso fazer a missão já? O problema é saber o que você tem que fazer, né? E o que é que esse coisa está fazendo aqui? Eu tenho que levar até ele? Pois é, eu também não sei Ele falou que queria cremar a família O que é que é isso aqui, flecha? Tá aí, aí eu tenho que... Não faço nem ideia É queimar o povo lá dentro, não é, não? Minha herança era para o meu segundo filho Um primogênito para o meu primogênito É o malcriado apostador Ele só despeito de ser a riqueza da família Que trabalhei tanto para conquistar Eu acho que eu tenho que jogar, né? E aí tem que sair também Já incendiou a parada lá Tem que botar o outro também? Tem que botar o outro também? Ah, tá tudo incendiado aí, filho Não era isso que você queria? Ah, eu tinha que jogar aqui No carrinho onde eles estavam Será que eu não spawno não, de novo? De repente tem mais um Em algum lugar, né? É, não, mas não vou coisar aqui, não Só se eu pegar a minha flecha Pegar fogo e... É, não deu Ah, mas eu posso fazer a... Não Eu posso fazer a meditação Vou deixar passar o tempo Para ver se respawno o negócio Ou se eu posso conversar com o cara, pelo menos Não, não consigo conversar com ele Eu achei que era para queimar a casa, né? Dei mole Só se eu sair e voltar É para outro lugar, né? Não, mas ali eu já fui Aquilo ali é só um negócio para ler Não tem mais nada aqui É, infelizmente, amigo Será que eu já posso falar com ele agora? É porque ele começou a falar, né? Ah, não tem mais jarro por aqui Tinha que ter pelo menos uns três Aí o cara ruim que nem eu Quebra dois E ainda fica mais um extra, né? Concluída Crimação eficiente Ah, não sei como que eu concluí, não Acho que o jogo ficou com pena de mim Vai ver que foi Tá, vamos ver o próximo Ó, mais itens no inventário Ele vai ganhando itens, né? Ah, foi runa Runa do rei quinte E runa grande Ah, aqui eu já vim, né? Vamos ver por que Que eu não consegui fazer essa Vambora Vamos lá, nadando Cavalo que nada Cavalo brabo O que é aquilo ali? Parece uma construção Não Não É só muralha, né? Essas muralhas rasas Vamos lá É depois da montanha Bora, rapaz Eu sei que você sobe aí Ali, cheguei Tem uns que eu não consegui fazer Porque falta alguma coisa Algum item de missão Sei lá Eu acho que eu já vim aqui É, com certeza eu já vim Porque tá marcado, né? Ah, eu já fiz isso aqui, não? Ah, lembro Ah, lembra Eu tomei esse elixir Ele me mandou por uma missão E eu terminei a missão Você saiu tropeçando daqui Daí começou a correr pela floresta Como se estivesse farejando algo Bem selvagem Fiquei preocupado Mas estou feliz de ver que você está bem Sua fortuna cresceu, não foi? De certo modo Eu ganhei umas recompensas, eu lembro Ao lado de um homem morto Agarrado em um tesouro Eu não estava ciente deste resultado Outro cliente seu Em busca da mesma coisa, eu acho Só que ele não teve tanta sorte Talvez seja melhor Eu deixar esse elixir de lado É, eu também acho Ah, era só ter voltado para concluir O que é isso? Ah tá, esse aqui eu já tinha visto Eu tive que fazer o elixir do cara Ah, esqueci que eu não podia comer esse aqui Ah, tem um item aqui Esses aqui são amigos Ah, mas o meu life vai voltando 200, 100 Vamos no dourado aqui primeiro Depois a gente vai no outro Isso aqui parece a entrada daquela caverna lá É, mas eu já vim, né? Então não preciso vir de novo É, algum item dourado, né? Vamos pegar esses aqui primeiro Vamos lá Tem mais coisa pra cá Ah, quer saber Eu vou chamar a atenção de todo mundo Não tô nem aí Golias Olha, a lança pega dois de uma vez Não, não, não Sim, eu já peguei O alvo era aquele cara grandão lá O Golias E aí, tem alguma coisa? Ah, ainda tem mais Mais alguma coisa pra cá Bora, senão é você mesmo Pronto Peguei geral Opa, tem um negócio aqui, hein O que é isso? Ah, tá Riquezas coletadas Entendi Lingote de carbono e prata Nada mal Depois tem outro negócio Mas fica longe pra caramba E esse outro ali 432 pra lá É bom que eu vou fazer Nas missões que eu não fiz ainda 106 90 Tá aqui em cima Bora Usa suas habilidades de escalador aí, Eivor Tem uns que são de fissões de pegar Você tem que encontrar uma entrada Que praticamente não existe Ah, isso aqui é uma máscara Tá aqui em cima Só subir Essas máscaras, elas liberam Se eu não me engano O que é isso? Tem um negócio ali também E tem um bauzito aqui também Sobe Não, não, não Agora desce Isso